Ela acompanha os anseios e as questões das mulheres há 20 anos. É a jornalista Joyce Moisés. Venha pra cá. O programa não é da Ana Maria Braga. Eu estou aqui só com mulheres, dando vazão ao meu lado feminino também, né? Que nós todos temos que ter, ou pelo menos temos a obrigação de ter sem esconder. Mulheres de sucesso querem poder amar. Como viver um amor duradouro, mesmo trabalhando pra atingir o topo da carreira pela gente editora. É possível isso? Ah, eu estou aqui pra defender isso, com unhas e dentes. É possível. Nossa, que medo. Já é a defesa, já é com medo. Nossa, é. E me preocupa muito as mulheres e me preocupa muito os homens também, né? A gente vive uma fase de transição, em que os papéis estão todos misturados, né? Mas não estão invertidos. Às vezes, sim. O que é bom, o que é bom, né? Uma vez eu perguntei pra uma leitora, né? O que que deixa você, uma leitora que trabalha bastante, que chega do trabalho, 8, 9 da noite, e eu perguntei, o que que deixa você com vontade de ir pra aquele chamego lá dentro do quarto? Ah, quando ele lava a louça. Quer dizer, o homem lavar a louça dá tesão na mulher. Pode ser, pode ser. E aí ela emendou. E se ele tiver com cueca uma boxer preta, melhor ainda. Esses são os novos tempos, e por que não? Não, eu vou passar a usar cueca, que eu não uso, ninguém vai passar a usar. Eu não sabia disso, quer dizer, que a cueca... É, ele lavando ali com aquele charme e um visual que agradasse a ela, por que não? Eu já me imaginei de cueca, lavando o... Realmente não, senti o menor tesão. Mas, enfim... E o que mais, que outra situação... Aliás, eu falei invertida, uma coisa absolutamente errada, porque eu acho que o homem tem que fazer, dependendo da situação, tem que fazer as mesmas coisas que as mulheres fazem, e vice-versa, né? É, e já é bacana até a gente trocar um pouco o verbo, né? O tem que vira uma obrigação, né? E aí, isso não é legal, nem para um lado, nem para o outro, né? O que é bacana, é que hoje, já não cabe mais o papel para o homem de provedor, né? Hoje, a palavra que combina mais é o papel do cuidador. E é o cuidador, tanto da parte do homem para a mulher, como da parte da mulher para o homem. Um cuidar do outro. Ué, mas o provedor não pode ser a provedora? Também, inclusive, até tem uma outra história. Tem gente que tem, eu te confesso, no meu primeiro casamento com a Tereza, eu fui sustentado um ano e meio. Ah, então, gente, esse é um ponto muito interessante. Um amigo nosso... Aliás, eu brincava com ela, eu dizia assim, ah, deu um golpe do baú, ela falou, não, você não sabe quem deu um golpe do baú, fui eu. Mas um ano e meio, e eu não tinha o menor problema com isso. Tem gente que tem problema com isso, não tem? E isso é mais moderno. É interessante que com esse livro, eu já penso o próximo. Eu vou, eu penso em escrever para os homens. E uma pergunta que aparece muito nas entrevistas que eu tenho feito é, ah, mas o homem não aceita que a mulher ganhe mais. Ah, ah, mas o homem não aceita essa mulher poderosa. Eu acho que as coisas estão mudando ainda bem. Eu acho que deve aceitar, imagina. É. Hoje mesmo, eu estava almoçando com uma colega de trabalho, e ela falou, ah, meu marido aceita e acha ótimo, inclusive. Agora, o que é importante é que é o seguinte, a gente tem que pensar que hoje eu posso estar... Se eu sou casada com você, hoje eu posso estar ganhando mais, amanhã pode ser você, né? Eu acho que... E quando você... Quando você lida com o dinheiro como meio e não como fim, a relação do dinheiro com o casal fica diferente. Um amigo nosso comentou com o meu marido de um jeito tão espontâneo, que é irresistível contar, né? Ele falando com o meu marido, ai, não, eu tinha vontade que a minha mulher parasse de trabalhar, mas quando eu olho o olhote dela, eu acho melhor que ela continue. Por quê? Porque hoje em dia, porque hoje em dia, para o padrão de vida, para você ter, para você conseguir pôr o filho numa escola boa, para você conseguir, nas férias, fazer um passeio, para você conseguir pôr comida em casa, para você conseguir ter uma moradia com segurança, quando os dois não trabalham, fica muito complicado. Ah, bom, quando os dois não trabalham, fica impossível. Não, assim, quer dizer, quando um dos dois não trabalha. Ah, bom. Quando um dos dois não trabalha, beleza. O que que é, não? São bilionários, sabe? Estão na ilha... Não, quando um dos dois não trabalha. Estão em Capri. Agora, o que que está acontecendo? A mulher está mandando muito bem na carreira. E mandando muito bem o homem também. Ah, também, também. Eu até, eu até admito que as mulheres estão bem mandonas, e eu acho que a gente não sai ganhando agindo assim. Não, mas eu acho que isso é uma coisa que não é uma novidade. Eu acho que a mulher, de uma forma ou de outra, sempre acaba mandando, não é? Até no Aristófanes tem uma peça lá do Desístrata, né? Que as mulheres fazem greve do sexo e tal. Mas não é só nesse sentido. Eu acho que a mulher tem, primeiro, tem uma maturidade maior do que o homem, naturalmente, e tem também um sentido de segurança que o homem não consegue ter. O homem tem muito mais pavor de perder o emprego do que a mulher dele. É uma coisa assim, eu acho que é uma coisa atávica de ficar desde cedo, você é o provedor, o cuidador, sei lá, que o cara fica em pânico. E ela diz assim, não é, vai à luta. Agora, antes da gente continuar, o teu marido está aqui na plateia? Tá, meu marido está aqui. Você deixou ele vir? Cadê? Eu deixei, meu marido é incrível. Eu apostava que era ele. É. Por quê? Porque ele está aí, risonho, e concordando com tudo. Mas é que a gente tem um casamento muito bacana, não é conto de fadas, não é perfeito, claro, mas a gente tem um casamento muito bacana, e eu vejo mulheres desistindo disso. Não é perfeito ainda, tá ouvindo? Muitas mulheres o quê? Desistindo disso, e ficando só com a carreira, né, porque a carreira, na carreira ela tem mais segurança de que depende só dela, vai dar certo, ela está alcançando postos altos, e só que eu procuro incentivar que ela não fique 100% só na carreira, porque a vida é muito bacana quando você curte, nos vários aspectos, e não só no profissional. Qual é o homem pra você? O que você acha que é o homem ideal hoje, para um relacionamento? É aquele homem que tem um relacionamento cuidador, em que um cuida do outro, eu acho que tem que ser recíproco. Então, é aquele que um ajuda na carreira do outro, é aquele que cada um dá colo quando precisa. Mas não dá de chamar também? É um relacionamento. Tem certas coisas que não... Não, não, ainda não. É um relacionamento em que tem uma vida sexual bacana, eu falo muito do sexo romântico, que é aquele sexo pra dentro do relacionamento, em que os dois criam fantasias e investem pra dentro. Isso é uma questão importante. A paternidade hoje é importante, é importante a gente ver muitos homens descobrindo a paternidade, sendo pais muito bacanas, né? E isso divide a bola com a mulher, isso é legal. Eu falo que a mulher vê os tons de cinza, vê todas aquelas nuances, e o homem vê preto e branco. Por isso que é legal ter os dois, ter a parceria de homem e mulher. Porque às vezes as mulheres se perdem nos detalhes, e se perdem na subjetividade, e é tão legal quando você tem um parceiro, pra pôr é o preto ou é o branco. Né? Isso é legal, não é? Deve ser, mas sim, senhora. Você sabe que eu tenho um amigo que diz assim, lá em casa, não tem problema. A divisão lá em casa é feita da seguinte maneira. Assuntos sem importância, como qual é a cor do carro que a gente vai comprar, é ela que resolve. Que marca do carro, é ela que resolve. Vamos trocar o móvel da sala, ela é que escolhe, ela é que resolve. Vamos pintar a parede de tal cor, é ela que resolve. Agora, quando a discussão é sobre coisas fundamentais, quem resolve sou eu. Por exemplo, o homem deve ou não colonizar a lua, aí ela não pia. Aí sou eu que falo, não tenho o que discutir. A comunicação é uma palavra-chave, né? A gente vê alguns casais que vão se distanciando e virando estranhos por dificuldade de se comunicar. E às vezes a mulher... Eu te interrompei já interrompendo. Falando desse assunto, pra mim não existe coisa mais melancólica, maior exemplo de solidão, que às vezes você vê num restaurante um casal que estão ali pra comer só. Come, não troca. E pior ainda se tiver com mensagem ainda no celular, né? Além de não se falar... É, não, isso aí eu nunca vi. Mas casal, assim, sem se falar, vai me dando uma agonia, porque... Então, pra quê, né? E às vezes esse jeito mandão, porque isso da mulher mais mandona é de sempre. Só que hoje o que está acontecendo é que ela alcança altos postos e tem que ser tão assertiva no trabalho que ela tem dificuldade quando chega em casa de fazer o corte. Então, isso é uma atenção que a mulher tem que ter sempre. Pra contar um exemplo meu, né? Eu trabalho em redação, né? Aquela adrenalina, especialmente na parte da tarde, né? Que a coisa pega fogo. Então você, no momento, está trabalhando em que... Eu trabalho em revista feminina. Agora eu estou lançando uma nova revista de noivas, que é um novo lançamento. Estou estudando esse mercado de casamento, que é uma loucura, em que as mulheres marcam a data da igreja que elas querem, às vezes, antes de ter o noivo, porque elas não querem perder a data. Depois elas arrumam o noivo. O noivo é mais fácil do que a data. Não. É, e o noivo, como diz a Nina Horta, né? Ele fica ali pra dar o contraste do preto com o branco, né? Mas eles estão se rebelando. Os noivos estão participando mais. É o que os fornecedores estão contando. Agora, o que você leva... Eu queria só contar um... Só pra terminar um exemplo. Desculpa, terminou. Então, aí, aquela loucura. E meu marido um dia falou, Joyce, você já percebeu que você está entrando em casa e está pisando firme nove horas da noite e olha pra nós, pra ele e meu filho, e só falta distribuir uma matéria pra cada um? Ele tinha razão. Ele tinha razão. Mas ainda bem que a gente tem uma comunicação em que ele poderia se colocar sem eu engolí-lo, né? Mas você, na hora, aceitou de cara isso? Ou teve aquela coisa... Eu, na hora... E aí, ele traiu. Eu, na hora, sei digerir um pouco, né? Mas ele tinha razão. Quer dizer, ele me chamou a atenção. Aí, o que que eu fiz? Uma atitude simples, que eu não faço no trabalho. Então, isso já me sinalizou de que... Ó, Joyce, você chegou em casa. Você não está mais trabalhando, né? Já me sinalizou fazer o corte. O que é? Dar um beijão em cada um. No meu marido e no meu filho. Porque eu não faço isso no trabalho. Eu não saio beijando na boca ninguém, né? No caso do meu marido, e dar um beijo, um abraço no meu filho. Isso me ajuda a falar, Joyce, você não está mais na redação. Você chegou em casa. Né? Você pode... Interessante esse sistema. Agora, tem uma coisa que eu não entendo, é o seguinte. Briga de marido e mulher, e aí ficam sem se falar. Dois, três, quatro dias. Para que se sabem que isso vai acabar? Por que que não acaba no dia seguinte? Alguém fala, não, você tem razão. Pronto, acabou. Por que que tem que ficar essa pirraça de ficar dois, três dias, até que um desista? Não vai ficar a vida inteira sem falar? Não vai, né? Eu acho que pode ter várias razões, mas uma razão forte é que o homem é menos treinado, menos acostumado, é menos desenvolvido o contato com as emoções. Então, ele tem mais dificuldade de colocar, eu estou chateado, eu não gostei do que você disse. Então, acho que ele segura um pouco mais. Não, eu estou falando depois da briga. Por que que um dos dois, ou o homem ou a mulher, não fala? É, não, você tem razão. É bobagem. Vamos continuar falando, pelo menos. E a mulher fica com uma mágoa, né? Ela fica com uma coisa, porque ela fica ali remoendo, né? Isso é muito comum. Mas quando a gente namorava, você deixou o cachorro me morder. Mas isso faz cinco anos. Ela tira da manga uma coisa que aconteceu cinco anos atrás. Isso acontece, isso acontece mesmo. Agora eu quero saber o que que você leva no seu carro. O que eu levo no meu carro, eu levo um boneco inflável. Tem uma foto no telão. Depois da foto da Cris, Niklas, era a minha foto. Olha aí, Cris, está vendo? Eu estava conversando... É uma proteção. Eu estava conversando com a sua produção de que a vida das mulheres está difícil, né? E estava apontando várias coisas. Uma delas é a violência. A mulher é a preferida, né? Mulher sozinha no carro é o alvo preferido. É ideal. Aí você está com o boneco. E aí eu descobri essa forma. Está aqui, senhor. Cadê? Está aqui, senhor. Olha, eles encontraram um. Antes de eu encomendar esse boneco, eu saindo do trabalho, fui pega no sequestro relâmpago. Então, três homens entraram no meu carro. Que horrores. E, né, fomos para o caixa eletrônico. Inclusive, um me perguntou, qual a sua profissão? Aí fiquei com medo de mentir porque já tinha outro abrindo minha bolsa, né? Então, podia ver, cartão. Falei, sou jornalista. Aí ele falou, de televisão? Não é de televisão, né? Aí eu falei, ai, meu Deus. É agora. Aí eu falei, ai, não, eu faço horóscopo. Faço horóscopo para as revistas. Aí, sabe que a minha saída foi boa? Porque aí um perguntou, ah, mas isso dá certo? Isso, perguntou uma coisa assim. Eu falei, claro, é isso que paga minhas contas. Aí começaram, ah, então me fala como é que é leão. Então me fala como é que é libra. E nisso a gente foi, foi para o caixa eletrônico, entrou, eu fiquei... Aí depois disso, eu vi numa reportagem o Wilson. O Wilson? É ele? O nome é o Wilson por causa do filme do Tom Hanks. Não é o Wilson. Aí eu encomendei. Fez bem. Agora, eu ainda faria uma melhoria, né? Colocava uma fitinha, né? Para ele falar aquilo que mulher quer ouvir, né? Você é linda, calma, sua chefe vai mudar. Sua chefe vai mudar é ótimo. Está ouvindo, chefe? Você sabe que eu tenho um amigo artista plástico que ele tem um jipe, tinha, hoje em dia eu nem sei se ele tem mais, mas ele tinha um jipe com capota e tudo, ele comprou um manequim de loja, fardou de PM e botava no banco de trás, e botava o PM lá, e largava o jipe em qualquer lugar, ninguém chegava nem perto. E era aquele boneco duro, todo fardado de PM. Quer dizer, você vê que você pode comprar uma farda para ele. Eu vi recentemente, uma chara minha tem um cachorro de pelúcia, grande, dentro do carro. Mas o Wilson, de noite, com vidro escuro fechado, ele engana bem. De vez em quando eu ponho um boné. É, boné é bom. Não, é mesmo. E eu fico mais segura. Evidente. E ele não oferece ciúme, porque é só da cintura para cima, então. Bom, depois dessa, eu conversei aqui com a Joyce Moisés. Também gostei. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com mais, milhares?